Olá pessoal, hoje vamos aprender a como preencher a lista de presença. Chega no final de ano aí, vai ter festas e o pessoal está querendo saber como fazer a lista de presença, incluir o seu nome aí. O que você vai fazer? Você vai aqui na lista de presença, segura, aqui em cima, nas três bolinhas aqui perto da porcentagem de bateria, você vai clicar em copiar, copiou, você vai na mensagem aqui, cola e você vai digitar, dá o espaço, coloca o número 4, Pedro, Tiago, João no barquinho e coloca o seu nome aí, Luiz, vamos colocar Luiz para eu sair com essa brincadeira aí, tá bom? E manda. Aí outra pessoa viu, ela vai fazer a mesma coisa, segurar, três bolinhas, copiar, vai na mensagem, cola. Não manda de uma vez, vai na seta aqui embaixo no cantinho inferior direito aí. Aí você coloca o número 5, aí você coloca o seu nome, Maria, ok? E manda, e assim sucessivamente, tá bem? Espero que você tenha entendido aí, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Lembre-se, Jesus te ama e vai dar tudo certo.